Doze anos após a descoberta de lagarta de funil de milho, a nova praga é agora uma ameaça explosiva para a agricultura de subsistência em Moçambique, de que depende a maioria da população do país. No caso da destruição do milho, eu descobri no mês passado que todo o meu campo está destruído. Campos devastados pela lagarta invasora, denunciando perspectivas negativas da produção agrícola e a iminência da insegurança alimentar no país e os custos para o controle químico da praga estão muito longe das capacidades dos camponéssios. Consultei o preço do bélgico, estava muito elevado, estava de 6 mil a 18 mil francos. Eu olhei no custo do picamento, acabei ficando sem aquela vontade de continuar com a produção de milho, porque o milho já estava a ser atacado. A praga infesta até 100% de plantas e com perdas de mais de 70% de rendimentos, sobretudo em zonas com pouca ocorrência de chuvas. A lagarta já atingiu as províncias de Maputo e Gaza no sul de Moçambique, Manica, Sofala e Tete e Zambeza no centro e Niassa no norte, com alta taxa de infestação. A FAO está a treinar extensionistas rurais para o uso do aplicativo Famineuse em telemóveis para rastrear e controlar áreas infestadas pela lagarta. Sem telemóveis, já estão a recolher dados nos campos. Estes smartphones nos ajudam a termos a área real, real mesmo, porque nas áreas onde nós vamos fazer esta monitoria, essa prospeção de praga, nós, através do GPS, através de medições, nós podemos, de forma real, determinar a área que está a ser afetada e em que nível está a ser afetado o campo. A iniciativa vai coletar dados que vão ajudar o governo na tomada de decisões e definição de prioridades agrárias nas zonas infestadas pela praga. O milho semeado tardiamente é que pode sofrer muito, ou seja, a praga ocorre muito nesse período, de janeiro até março, mais ou menos. Na época fresca, como puderam ver nesse campo, é que o milho está concentrado em pequenas áreas, e a população da praga também concentra-se nessas áreas, e a população realmente é muito elevada. A FAO alerta, contudo, que a sementeira dos camponeses vítimas dos ciclones no centro e norte de Moçambique está ameaçada.